Cara, então, uma coisa que eu sempre perguntei foi justamente em relação a essa coisa do não intermediário, porque um dos grandes motivos pelo qual a gente vai usar criptomoedas é justamente pela facilidade que a gente tem em não responder para nenhum agente regulador, para a gente não precisar pagar taxa para intermediário. Só que assim, na minha cabeça, leiga em relação a isso, eu penso, cara, se você vai usar uma criptomoeda para você comprar um serviço, vamos dizer, eu já vi o Google Stoco falando sobre, você vai alugar uma sala, aí você pode, pela cripto, reservar a sala para um smart contract, e aí você chega lá na sala, coloca o seu código e pronto. Mas como é que você fez isso? A criptomoeda veio com o aplicativo embutido já, que você reserva a sala? Não tem que ter uma empresa ali no meio? Porque você fala de finanças centralizadas, sobre o indicativo de que não tem um intermediário, mas eu penso assim, como é que só pela cripto você faz a parada acontecer? Ela permite que, é peer-to-peer, as duas partes elas trocam valor, sem a necessidade de qualquer terceiro facilitando essa troca de valor. Mas como é que eu te conheço? Não precisa ter obrigatoriamente... É isso que é o contrato inteligente, você tem certas cláusulas lá, tipo quando você compra alguma coisa no mercado livre, você manda o dinheiro, o camarada vai te mandar o bem, quando você recebe o bem você confirma, e o mercado livre libera o dinheiro. Então, no lugar do mercado livre, você tem um contrato inteligente que vai fazer isso. Ele trava as moedas, então se você não cumprir, no mundo real, nesse caso da sala comercial, se você não cumprir, por exemplo, no prazo determinado, a condição X, que é, por exemplo, você chega na sala, paga em dinheiro vivo, por exemplo, e o cara te dá um código, você insere ele no smart contract, por exemplo, e aí ele valida a transação e te devolve suas criptomoedas. Se você não cumprir sua parte, ele passa aquelas criptomoedas para lá como garantia. Um app, tipo um mercado livre para fazer conselho. Não sei se o Jonas ia chegar nisso, mas tem desenvolvedores que criam projetos desse simplesmente pelo incentivo de receber taxas, de ficar com a parte dessa transação. Aí, no caso, teria um intermediador, ele vai receber uma taxazinha, só que aí toda a negociação é por criptomoedas. Sim, e você não precisa conhecer e nem confiar nele. Isso que é diferente, mesmo em grande parte da tecnologia blockchain, é interessante por conta disso, e DeFi também. Por mais que você tenha um intermediário, a maioria de contratos inteligentes, você não precisa confiar no cara, você precisa confiar na condição que está determinada ali no software. Eu acho que o intermediador que o Bitcoin, por exemplo, substitui, não é, por exemplo, a contraparte. Quando você compra na Amazon hoje, normalmente tem uma contraparte envolvida, ou várias, tipo, avisa o seu banco, o emissor do cartão, o adquirente, não sei o quê. Porque tem um monte de gente envolvida naquele processo, que pode, inclusive, censurar, reverter aquela transação. Isso acontece em uma minoria dos casos, mas acontece. Acontece muito quando a gente roda ads aqui, Ramon. Você tira esses intermediários e você confia na Amazon. Ou seja, são duas partes que querem transacionar e que já têm essa confiança. Por exemplo, você deseja o produto que a outra parte tem para oferecer e a outra parte deseja o seu Bitcoin. E vocês trocam esse valor, você manda o Bitcoin para lá, ele manda o produto para cá e ninguém mais precisou participar. Então, no caso, assim, é necessário que haja intermediários, só que eles são absolutamente mais seguros, porque você está sendo, você está lastreando a confiabilidade de uma transação na blockchain, que é 100% seguro, você recebeu, você emite lá, pude se receber, pronto, transação é feita.